Estimular a conscientização para o combate a dengue, chikungunya e febre amarela foi o grande objetivo do Dia D, realizado nas 180 unidades escolares de São Bernardo. Confira mais detalhes na reportagem a seguir. O principal objetivo do evento é o de envolver os alunos, professores e profissionais da rede escolar sobre a necessidade de redobrar os cuidados com os mosquitos causadores das arboviroses. Os alunos do ensino fundamental participaram da caminhada dos defensores da saúde pela infância saudável, manifestando a importância das ações com a distribuição de panfletos e gibis. Em uma dessas atividades, na EMEB Mário Martins de Almeida, as crianças percorreram as ruas dos bairros do entorno da escola com acompanhamento dos professores, de agentes comunitários de saúde e todo o trajeto foi monitorado pela Guarda Civil Municipal. Durante todo o dia, as unidades municipais de ensino aplicaram atividades destinadas à ação coletiva justamente para levarem às reflexões realizadas às suas famílias e também para a comunidade por meio de atividades voltadas à conscientização e informação da população. Em outro reforço da agenda, o programa ofereceu aos alunos da Educação de Jovens e Adultos Ueja uma palestra realizada no Teatro Nesita Barroso pelo Centro de Zoonose, que trata do mesmo tema abordado ao longo do dia. Além disso, o público da educação infantil também foi incluído nas atividades com orientações e trabalhos específicos, tanto do combate à dengue, chikungunha e febre amarela, quanto sobre a importância da vacinação.